Olá pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. O dia de hoje é um dia de bastante felicidade, gente. Sofia foi convidada para ser acompanhante, né, para dançar a valsa na formatura do ABC do nosso príncipe Alisson. Essa formatura, gente, era para ter acontecido no ano passado, mas devido à pandemia, né, houve bastante restrições e esse ano foi liberada em quantidade de pessoas um pouco menor, tá certo? Então, a gente, claro, usando máscaras, mantendo distanciamento, só os dois, né, que vão estar ali dançando a valsa. Fizemos o teste da Covid, fizemos o teste da Covid, do negativo, então, assim, foi bastante seguro, está sendo bastante seguro. Estamos muito felizes, só temos a agradecer pelo convite, tá certo? E vamos embora para vocês acompanhar. Roda a vinheta. Ops, ainda não temos vinheta. Vamos embora, gente. Vamos embora. E vamos embora. Música 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 dormir. A festa foi um arraso, não foi virar. Foi, né, irmã? A Sofia foi acompanhante, né, do Alice do ABC. E você agora, Alice, só é um doutor do ABC, viu? Cheira, tia, te ama. Muito obrigado. Gente, pra vocês. Nossa, muito obrigado. Beijos e até... A próxima. A próxima. Tchau, tchau.